Bom, bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. O programa que é hoje um dos melhores da mídia brasileira, segundo a opinião do Pastor Arival, postou isso nas suas redes sociais. Muito obrigado, pastor. A gente também acha é um programa excelente. Por quê? Porque grandes palestrantes têm estado aqui conosco mostrando que a boa ciência e a boa fé sempre andaram, andam e continuarão andando juntas. Um programa que mostra que a Bíblia tem que ser lida com a Bíblia, como vocês viram no programa passado, e com boa ciência, ciência que corrobora a Palavra de Deus. Porque em embates seguidos entre a Bíblia e a ciência de homens, a Bíblia sempre ganhou. Então não é um exercício de fé, é de racionalidade. Quando entendemos que a Palavra de Deus sempre bateu com a boa ciência. E quando tivemos conflitos, precisamos entender que é a Bíblia que tem razão. Porque ela sempre ganhou os conflitos passados. Por que ela perderia um no presente? E os palestrantes têm mostrado isso. Mesmo os conflitos, hoje, a Bíblia tem ganho todos. A referência não só em teologia, mas em filosofia e também em ciências. Essa é a mensagem central do nosso programa Fé e Ciência. A relação perfeita entre a boa fé e a boa ciência. E esse programa tem convidado grandes palestrantes, homens, mulheres, que no exercício da ciência, as mais diferentes áreas, têm visto sinais claros do Criador, assinaturas claríssimas, de que um Deus Todo-Poderoso fez o universo, fez a Terra, fez a vida nessa Terra, e os fez todos prontos, pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo foi formado. E hoje temos mais um grande palestrante, um convidado, um amigo de jornadas na defesa da racionalidade da nossa fé. Vocês verão que é um outro grande homem de Deus, formado em diferentes áreas. E uma área fantástica, a área da vida, do coração, falará sobre o coração humano. Então, quem é que está conosco? Olha, eu primeiro já fiz aqui, estou com a colinha, para falar sobre o currículo dele. Olha, ele é doutor em ciências fisiológicas, pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Diz que cientista bom e cientista ateu, não é assim, gente. Olha a formação desse homem que estará conosco. Ele é mestre em medicina pela Unifesp. Mestre em medicina pela Unifesp. Especialista em patologia clínica, também pela Unifesp. Especialista em fisiologia humana e do esporte pela Faculdade de Medicina do ABC. Professor, pesquisador em ciências médicas e da saúde. Gente, quem que nós temos hoje conosco é o doutor Dermeval Rey Júnior. Dermeval, um prazer, um privilégio imenso tê-lo aqui no Fé e Ciência. Boa noite, doutor Marcos Eberlin. Boa noite a todos os que nos assistem. Que Deus abençoe a todos. O prazer é meu, uma honra muito grande poder falar do nosso Deus e dos feitos dele, dos grandes feitos dele. Dermeval, a gente tem estado juntos nessa batalha aí na defesa da racionalidade da nossa fé. Desse bom casamento entre ciência e a mensagem da palavra de Deus. A gente fala fé, é o que declara a Bíblia sobre as nossas origens. Sobre a constituição da vida. Você vai falar sobre o coração, assombrosamente maravilhoso esse coração. Mas antes de conversarmos sobre a fé e ciência, o nosso programa sempre começa, Dermeval, sempre começa. Com o entrevistado falando um pouco de si, um pouco da sua formação, da sua fé em ciência. Como que você tem navegado em ciência. É a sessão Dermeval pelo Dermeval. O que é que você poderia dizer sobre o Dermeval, Dermeval? É, eu tenho 20 anos de jornada cristã no Evangelho. É uma jornada difícil, né? Como prega em Timóteo, que todo aquele que aspira ao episcopado precisa ser provado para ser aprovado, né? Eu passei algumas, muitas e boas histórias com Cristo. Deus fez muitas coisas na minha vida. E, depois de formado, eu era uma pessoa praticamente ateu, né? Acreditava simplesmente na lógica e na racionalidade do ateu. Mas a caminhada cristã me mostrou um outro lado. E depois que eu entrei na vida acadêmica, depois de formado, eu vi que realmente a Bíblia está certa. E que o que a ciência, com C minúsculo, prega hoje é uma doutrinação, um dogma, né? Dogma a gente sabe que não pode ser questionado. Ele simplesmente existe e ninguém aceita questão sobre isso. E eu vi que não era isso. Principalmente estudando bioquímica, né? A bioquímica é uma área que mostra a vida, a química da vida. E eu percebi que tudo que falam na academia sobre a vida, do ponto de vista evolucionista e darwinista, estava errado, né? E eu comecei a estudar isso bastante, até conhecer o nosso grande mestre, Michael Bímico, que me deixou mais empolgado ainda. Depois eu conheci o mestre Marcos Eberlin, né? Que deu um empurrão e abriu as portas para a gente poder conhecer melhor toda essa caminhada aí da verdade, né? E do que Deus faz, da racionalidade real das coisas. Então, eu fui andando por esse caminho e fui vendo quão enganado eu fui no passado. e a verdade veio à tona ao longo do tempo, né? Então, eu tenho essa formação toda e a cada vez mais que eu estudo, e eu estudo muito, né? Estudo mais ou menos uma média de 8 a 10 horas por dia. Eu vejo que Deus está certo. Estudando ciência, né? É isso. É uma coisa muito interessante. Deremeval, eu queria que você falasse um pouco também desse evento magnífico que nós estivemos juntos aqui em São Paulo. Você organizou o primeiro TDI São Paulo, histórico. Tivemos aqui, eu lembro que o Pondé estava lá, não foi, Deremeval? Fala um pouco dessa sua aventura aí, organizando um congresso de design inteligente. Foi. Bom, eu fui incumbido pelo doutor Eberle, né? Esse apresentador gigante aí na área da TDI e na área da química também, na espectrometria de massas. Hoje eu lembrei de você porque eu vi espectrometria de massas lá na faculdade. Então, assim, fui incumbido. Foi um desafio muito grande, porque o evento é um evento grande, em lugar de gente grande, né? E, bom, eu não sei. Deus foi maravilhoso e concedeu a graça para a gente poder fazer todo o evento, levando gente grande para falar de coisas grandes, né? Lá no Mackenzie. O Mackenzie abriu as portas maravilhosamente. Sou muito grato. Doutor Davi Charles, doutor Benedito Aguiar, que foram pessoas maravilhosas, que nos apoiaram nesse evento. E aí a gente conseguiu reunir, né? Marcos Eberlin, Kelson, Mota, doutor Marcos, quem mais? A Mari, Mariana Sá, Rogéria. E conseguimos também levar lá o filósofo Luiz Felipe Pondé para fazer um contraponto, né? Mas foi bem legal, né? Deu para ver que, assim, filosoficamente o Pondé é uma coisa, mas eu acho que, humanamente, ele já está entregue ao nosso Deus. Eu acredito porque ele tem uma formação católica, até. E eu conversei bastante com ele. Foi muito bom. Para mim, pessoalmente, foi uma realização muito importante na minha vida, um marco, né? Até hoje, quando eu vejo as fotos, eu fico muito impressionado de saber que você me deu essa oportunidade e que a gente conseguiu fazer o primeiro, né? Primeiro simpósio do TDI de São Paulo, 2015. E foi uma época muito conturbada, porque eu estava muito corrido com o meu mestrado, mas a coisa andou, saiu, né? A gente conseguiu fazer o evento, publicar, e foi muito bom. Foi muito bom. E foi, assim, uma honra muito grande. Te agradeço por isso. Ah, que é isso, Denival. Você que fez tudo, organizou, foi fantástico. As palestras foram magníficas. Mariana Sá estava lá. O Pondé, eu tive um debate com ele na Casa do Saber. Eu sempre brinco que o tema era assim, né? O homem do barro do macaco, né, Denival. E aí eu fui defender, óbvio, o barro. E ele foi defender o macaco. No final, ele estava mais defendendo o barro do que o macaco. Eu quase comecei a defender o macaco. E depois ele deu uma entrevista na Folha, assim, dizendo, olha, Pondé, você é ateu? Ele disse, eu era. Hoje eu creio em Deus. As evidências são assombrosamente maravilhosas, não são? Mas, Denival, você tem um título aí de uma palestra muito interessante, a chamada da nossa entrevista hoje, falando sobre o coração. Aí o coração, olha, antes de falar sobre o coração, você é médico. E eu queria que, biomédico, médico, você atua na vida. E aí o pessoal diz assim, olha, lenta, gradual e sucessivamente, a vida evoluiu. Olha, os evolucionistas estão falando isso, os evolucionistas teístas estão falando isso, que foram os processos naturais que criaram a vida. Naquela sopa ácido escaldante evoluiu. Deus, para os ateus, não existe, não participou. Para os evolucionistas teístas, Deus ficou observando. Quando tinha 10 mil lá, eles escolheram um casal e soprou alguma coisa lá. Tudo bem. Você acha que, como médico, você acha que a evolução tem alguma chance? Denival, o que você acha? Olha, foi isso que nós aprendemos no decorrer da nossa formação escolar, né? Todos os livros de biologia nos ensinaram isso, né? Mas eu, hoje, olhando para a bioquímica, eu tenho plena convicção. Eu não acho. Eu tenho um ditado comigo que quem acha, acha errado. Eu tenho plena convicção. Olhando para a bioquímica. A bioquímica, eu vou até mostrar nos slides. Olhando para o DNA, olhando para como funciona a célula, milhares de reações químicas a cada milissegundo acontecendo ao mesmo tempo, em células de sistemas diferentes, com o mesmo DNA, com funções diferentes, no meu ponto de vista, é impossível que nós tenhamos chegado a uma máquina perfeita como somos por meio da chamada aleatoriedade ao acaso. Isso aí, para mim, é uma falácia que antigamente acreditava, porque não se tinha argumentos para racionalizar essas questões, né? Tanto é que eles alegam todos esses pontos do acaso, da lenta e gradual, da aleatoriedade, mas eles não mostram exatamente como que essa lenta e gradual transformação, mutação, como queiram chamar, né? Aconteceu. Eles simplesmente colocam lá alguma coisa, vai para os livros de escola, vai para os livros de universidades, e as pessoas não questionam, né? A ciência, ela é ciência quando ela é... Ela tem todas as oportunidades de ser questionada e avaliada. Do contrário, é dogma, né? Então, eu tenho essa convicção, nós não temos nada a ver com essa aleatoriedade, mutação, seleção natural, até um conceito muito errado, seleção natural. Se já é seleção, é alguma coisa guiada, né? Se selecionou, é guiado. Não existe como você falar, ó, foi seleção ao acaso. Isso aí é um contrassenso para mim. Bom, mas, Dermival, a gente está esperando essa palestra aí, desse coração assombroso, maravilhoso, magnífico, espetacular. Então, vamos para a sua palestra. Você trouxe alguns slides, a gente está todo mundo ansioso para saber. Porque a gente olha o coração, né? A gente vai, por exemplo, na churrascaria, tem um coraçãozinho de frango, né? Aí você fala assim, nossa, que coisinha simples, né? É uma coisinha rudimentar. O nosso coração deve ser um pouco maior. Eu não sei por que o Dermival, o doutor aí, está muito impressionado, achando que é assombroso, maravilhoso, espetacular. É um pedacinho de carne lá, uma bombinha qualquer. Será que seria isso, Dermival? O que é que você acha? Vamos para a sua palestra? Eu estou aqui com os slides. Vamos daí, olha, você tem uns 30, 35 minutos. Aí, qualquer coisa, eu te dou um toque, mas você está com um tempinho aí de 35 minutos. Vamos falar sobre esse coração. Eu já assisti a sua palestra uma vez, né? Olha, você vai também dar uma palestra. Você está palestrante do Terceiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente, Rio de Janeiro. Pessoal, olha, 8 a 10 de julho, Rio de Janeiro, Copacabana, um hotel magnífico, frente para o mar, Pena Areia. O professor, doutor, Dermival estará lá também, dando um show. Então, você não pode perder, se inscreva. Dermival, a palavra é sua. Vamos lá. Aí, ok. Bom, está aparecendo aí o primeiro slide, que é o título, né? Mas antes de começar a palestra, eu preciso mostrar que, se você procurar na Bíblia, tem muito que fala sobre ciência na Bíblia. Eu gosto muito de uma passagem, que está em Isaías 48, 16, que Deus fala assim, Chegai-vos a mim e ouvi isso, não vos falei em segredo desde o princípio. Então, eu gosto muito dessa passagem, porque Deus fala que, desde o tempo em que aquilo se fez, Ele estava lá. Então, Ele criou todas as coisas. Então, esse título veio muito a calhar, porque o coração, vocês vão ver aí, que é um órgão assombrosamente maravilhoso. O coração humano, eu falo do humano, porque eu estudo muito esse humano, mas os corações, em geral, funcionam muito parecidamente, né? Para cada animal, segundo o seu estilo de vida natural ali. Pode passar o próximo, então, por gentileza. Esse mapa aí, antes da gente chegar no coração, eu quero fazer uma introdução para mostrar a complexidade da vida. A vida não é uma coisa assim que, para Deus sim, é um estalar de dedos e haja luz e houve luz, e fez-se o homem conforme a sua imagem e semelhança. Mas isso é um mapa da vida, é um mapa resumido do metabolismo da célula humana. Para vocês verem que existe uma integração entre várias vias bioquímicas e que todas juntas precisam de estar em harmonia. Olhando para esse mapa, eu não posso, de forma alguma, acreditar que tudo isso que acontece para o pleno e perfeito funcionamento de cada célula do nosso corpo tem acontecido na aleatoriedade, por mutações lentas e graduais, ao acaso. É porque são reações que acontecem, é uma cadeia de reações. Uma reação de uma substância sobre outra, que forma uma terceira substância, que age sobre uma quarta substância, e tudo direcionado, não é uma coisa aleatória. É tudo muito específico, é um fino ajuste. A gente chama isso também de fino ajuste. E se você tirar qualquer elemento do meio dessa reação aí, essas reações param, ou elas passam a ter problemas. Que é um dos pilares da teoria do design inteligente, a complexidade redutível, criada pelo bioquímico Michael Birri. Então, esse motor bioquímico aí, é muito complexo. E qualquer deles retirado, o sistema entra em colapso. Tá ok? Como é que eu posso acreditar que isso veio ao acaso? Há bilhões e bilhões de anos de evolução. Então, será que a gente ficou defeituoso lá atrás? E a gente foi... Não, não é possível, porque não funciona. Um exemplo básico hoje. Pessoas que têm problemas, a gente faz aquele exame do pezinho. Todo bebezinho nasce até oito dias, tem que ir lá no posto de saúde, furar o pezinho para tirar o sangue e fazer o famoso exame do pezinho. Esse exame do pezinho é para identificar possíveis mutações em enzimas e proteínas que vão, se houver essas mutações, que aí são problemas sérios. A mutação que eu estou dizendo não é mutação evolutiva, que eles falam. É a mutação, algum problema genético para ser identificado e ser tratado. A fenilcetonúria, por exemplo, quando falta uma enzima que atua sobre a fenilalanina, que é um tipo de aminoácido. Então, a criança vai ter problemas mentais, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento físico. Veja, é muito complexo. Não dá para a gente acreditar e engolir simplesmente a ideia da aleatoriedade, a ideia do acaso. Esse mapa retrata muito bem isso aí. Não dá para a gente ficar esperando esse tudo aqui, porque é muitíssimo complexo. Mas é um mapa que é usado muito para aulas de bioquímica para todos os profissionais da área da saúde. Médicos biomédicos, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas. Todos os profissionais da área da saúde têm acesso a isso, porque eles precisam desse conhecimento. É uma coisa, as doenças estão envolvidas nesses processos bioquímicos. Então, nós não podemos acreditar simplesmente que isso é ao acaso. O próximo. E eles usam, para enganar a gente, algumas estratégias de doutrinação filosófica. Essas coisas vão sendo colocadas assim, em uma linha, em uma palavra, no meio de um texto. E acaba criando os chamados dogmas científicos. Esses dogmas, por que dogmas? Porque eles não aceitam questionamento em relação ao evolucionismo. Tudo que você questiona, não. Mas o evolucionismo é científico. Então, a ciência, ela só é ciência quando ela é questionada. Quando ela está aberta à questão, ao questionamento, à tentativa de provar que ela está errada. Isso é ciência. Então, eles usam algumas estratégias de doutrinação filosófica para poder ludibriar a mente de quem está recebendo a informação e criar adeptos. O que a gente tem hoje é um mundo cheio de adeptos dessas... Eu vou chamar de seitas também. Depois eu explico o porquê. Então, eles criam esses dogmas científicos porque eles não aceitam questão sobre isso. Vamos para o próximo? Veja só. Vamos começando aqui com um ato. A corrupção. A corrupção está na ciência e na filosofia da ciência. Thomas Huxley foi chamado, no passado, de Bulldog de Darwin. Ele era o Bulldog de Darwin porque ele brigava muito pela teoria da evolução. Mas vejam só. O que esse cara falou em um dos seus discursos? Ele falou uma coisa muito, assim... Vamos dizer assim... Chocante. E hoje, a gente analisando, a gente vê que isso aí é uma maracutaia. Olha só. Eu vou ler aqui no meu computador porque aqui na minha tela está muito pequena. Eu não estou enxergando. A evolução e a ética são incompatíveis. Olha só, gente. Evolução e ética são incompatíveis. O que a gente extrai dessa informação que ele disse? Ele disse que, se a gente for ético, a gente não iria, em outras palavras, aderir à teoria da evolução. Porque, se a gente for ético, a gente vai pela verdade, pela racionalidade, pela lógica científica e a filosofia da ciência. É isso. Ele falou isso nesse discurso. E mais, ele falou. A prática do que é eticamente melhor, bondade e virtude, ele está envolvido. Bondade e virtude estão envolvidos na gente fazer a melhor ciência, sermos responsáveis. Envolve um molde de conduta que se opõe, de conduta em todos os detalhes, que se opõe ao que leva ao sucesso na luta cósmica pela existência. Se a gente fosse traduzir isso em uma palavra mais simples, ele está dizendo assim, olha, evolução é uma teoria que a gente teve que largar a ética de lado, a gente teve que largar todas as coisas morais de lado para a gente poder seguir. Porque se a gente colocar a ética e a moral, a gente é banido. Isso chama-se corrupção. Isso ele falou lá atrás, em 1853. Então, vejam como que a coisa já começa lá, errado. O próximo, por gentileza, aqui nós temos o... Ele é atual, esse aí, o Bobo da Corte. Por que Bobo da Corte? Quem já assistiu aquele documentário, Expellent, foi produzido pelo nosso Ben Stein, jornalista, lá dos Estados Unidos, ele visitou vários professores que foram expulsos de universidades para saber as razões do porquê da expulsão, porque simplesmente o professor A, B ou C mencionou dentro da sala de aula ou deu a ideia de alguma coisa relacionada a Deus, a criação divina das coisas, que se contrapõe à teoria do naturalismo, que é o banimento de Deus, que as coisas vieram através do Big Bang, etc. Então, o Ben Stein entrevistou o nosso Bobo da Corte aí, para quem não conhece, esse aí é o Richard Dawkins, é o Bobo da Corte. E ele perguntou para o Richard Dawkins assim, quem criou o Céus e a Terra e como foi criada a Terra? Ele diz assim, bem, foi num processo muito lento. E aí o Ben Stein provoca ele, como que isso aí começou? Ele disse assim, já lhe disse, nós não sabemos. Se vocês assistirem esse documentário, vocês vão ver, ele fala abertamente, nós não sabemos, e ele fica irritado, chega uma hora que a entrevista até para, porque ele fica irritado, ele fica sem argumento, porque eles não têm o argumento. então isso aí, para mim, é o nosso Bobo da Corte, entendeu? Mas isso aí é alimentado cotidianamente na academia. Passo próximo, por gentileza? Aí nós temos a imaginação, veja só, eu confesso, olha esse cara aí, é o James Watson, aquele cara que evidenciou que o DNA era uma cadeia, ele cuidar, ele junto com o seu companheiro, o Crick, eles evidenciaram o DNA. Mas ele escreveu um livro sobre o DNA, e nesse livro ele coloca assim, não é preciso nenhum grande salto na imaginação para aplicar sua ideia de seleção natural aos seres humanos. Espera aí, gente. O cara que praticamente viu o DNA, como que ele é, já sabíamos que tínhamos o DNA naquela época, existia uma briga entre o Linus Pauling e o Watson, eles estavam buscando esse DNA, e o Watson e o Crick, então, conseguiram mostrar toda a alfa hélice do DNA. e ele pega e solta isso aí no livro, que não é preciso nenhum grande salto na imaginação. Ou seja, qualquer imaginação rasteira, você pode falar, não, pô, a gente é produto da seleção natural. Espera aí, isso é um cientista, né, e respeitado. E a gente tem que engolir isso ou a gente tem que questionar isso? Eis a questão. Mas isso aí é imaginação, que também faz parte da dogmatização da filosófica, da ciência, hoje, atualmente, nesse mundo que a gente está vivendo. O próximo, por favor. Bom, aí tem a lei de Borel. Essa lei de Borel aí, ela está a nosso favor, né? Se vocês verem em vermelho aí, são um vezes dez com 65 zeros na frente. O que essa teoria diz? A probabilidade de surgir casualmente uma proteína de apenas 50 aminoácidos é de uma chance entre 10 elevado a 65 chances, né? Portanto, segundo a lei de Borel, este evento não tem chance de acontecer, porque é uma lei de probabilidades. A partir de 1.050 chances, já não acontece. Agora, 10 elevado a 65, né? E, então, são 65 zerinhos aí na frente do 10 para a gente poder imaginar o tamanho que é essa probabilidade e a razão de ocorrências ao acaso, entendeu? Veja, nós temos trilhões de células no nosso corpo. Todas elas têm o mesmo DNA, exatamente, porque todas vieram de uma, né? São clones exatos. Só que a célula do coração, ela tem funcionamento diferente da célula do rim, diferente da célula do cérebro, diferente da célula do olho, diferente da célula da pele, com o mesmo DNA. E aí, nós temos um enunciado que diz que uma proteína de apenas 50 aminoácidos, ela praticamente não tem como ser produzida pela célula aleatoriamente, ao acaso. E nós temos as mesmas proteínas nas células, exatamente iguais, produzidas individualmente. A célula do coração produz a proteína A que o rim produz. mas ela não foi produzida no coração para jogar lá no rim, nem no rim para jogar no coração. Então, você está entendendo a magnitude da complexidade dessa questão simplesmente para a gente dizer isso foi ao acaso, é aleatório, né? E aí, você jogou a argolinha lá em 10 elevado a 65, chance a argolinha caiu no palito. Pô! Aí, você jogou e cai de novo. 50 vezes, né? São os aminoácidos, são 50 aminoácidos, né? Você joga ela 50 vezes e todas vão cair perfeitamente, vão funcionar perfeitamente, dar as mesmas voltinhas do palito. Não, né? Isso é óbvio que não. Então, a gente precisa racionalizar essas coisas e não comprar essa ideia sem antes fazer uma avaliação. O próximo, por favor. Aqui, a gente vai começar a entrar, então, no contexto para poder entender o que eu vou falar do coração. Nós vamos falar de bioquímica e de sinalização celular. Bom, bioquímica é a química da vida, né? O significado mais simples e natural do termo bioquímica, química da vida. No nível intra e extracelular corresponde, crucialmente, às funções vitais, porque todas as nossas células dentro do núcleo junto ao DNA ou fora do núcleo junto ao citoplasma ou na membrana ou fora da célula no meio extracelular, acontecem reações químicas o tempo todo para cada situação, renovação de proteínas, enfim, durante a doença e todos os processos de doença estão diretamente relacionados com algum problema bioquímico inicialmente. Toda doença, ela começa com um distúrbio bioquímico, né? Então, veja, a bioquímica é muito, muito, muito importante. A bioquímica tem praticamente a chancela da inteligência da célula humana, portanto, da vida humana, né? E a sinalização celular nada mais é do que como se a gente estiver numa cidade que a gente não conhece e começar a seguir as placas, né? Eu vou seguir a placa para ir para o centro da cidade, então eu vou olhando a placa e vou seguindo, é uma sinalização das vias. Na célula acontece a mesma coisa. Aquele mapa metabólico que eu mostrei no início são compostos de reações bioquímicas muito bem sinalizadas, por isso que eu nomei lá no slide que são eventos específicos, porque eles têm um destino, têm um alvo, têm um objetivo certo, tá? Então, essa sinalização existe, é um sistema operacional que determina a resposta celular a um estímulo qualquer em dadas condições para manter a vida, o que a gente chama de homeostasia, ou seja, manter a normalidade ou o mais normal possível dentro de determinadas condições, seja na saúde ou seja na doença. Então, a gente vai falar muito de sinalização celular e eu vou mostrar como que isso ocorre ao longo dessa apresentação, né? Pode passar o próximo, por gentileza? Bom, e aqui há um dos pilares e para mim é um pilar muito importante, dado que é da minha área, né? A área de fisiologia, de bioquímica, de patologia, tudo a gente vê bioquímica em tudo. E a complexidade redutível, que é a teoria elaborada pelo Michael Birri, ela veio a partir de um enunciado do Darwin, que diz assim, se pudesse ser demonstrado que qualquer órgão complexo existente não tivesse sido formado por modificações numerosas, sucessivas e pequeninas, minha teoria estaria absolutamente acabada, né? Bom, eu sei que eles sempre quiseram fazer coisas perfeitas, mas o perfeito é Deus, né? Nós erramos muito. E eu sei que aí nessa teoria do Darwin existe uma perfeição de Deus, né? Nada fica oculto. Em algum momento existe algum escape que a gente sabe que a coisa iria degringolar para eles, né? Para o lado deles, né? Contra a vida, na verdade, né? Por que que eu digo contra a vida? Porque eles elaboram teorias que não conseguem explicar direito, eles não conseguem fazer um link, enquanto nós estamos analisando a teoria deles e conseguimos encontrar links para explicar muito bem as origens da nossa vida, né? Então, esse enunciado aí do Darwin, no livro dele, A Origem das Espécies, que na verdade não é, o nome original do livro não é A Origem das Espécies, é sobre a origem das espécies que depois os neodarvinistas alteraram o nome, porque sobre fica uma coisa muito ambígua, muito subjetiva, portanto, você poderia interpretar qualquer coisa, e quando você tira o sobre e coloca um artigo definido à origem das espécies, então já tem alguma coisa definida, não fica ambígua. Os neodarvinistas fizeram essa modificação no nome do livro do Darwin, em algumas edições mais recentes após a publicação, e ficou-se então A Origem das Espécies, e nesse livro ele relata exatamente esse enunciado aí. Mas isso foi demonstrado, o Michael Birre conseguiu demonstrar e foi onde a teoria da complexidade irredutível surgiu. Pode passar o próximo, por gentileza. Então, o que é exatamente essa teoria da complexidade irredutível? A definição mais simples, mais explicativa para isso é que são processos pelos quais as coisas vivas são literalmente repletas de máquinas moleculares. Nós temos dentro das nossas células milhares de máquinas moleculares. Essas máquinas interagem entre si. Elas executam diversas funções para manter a vida. Eu já repeti aqui, homeostasia, ou seja, a normalidade da vida. E, uma vez que você retira de todo esse complexo de funcionamento qualquer um desses personagens moleculares, desses itens, dessas proteínas, dessas enzimas, ou íons até, quando você retira isso, você prejudica o funcionamento de todo um sistema, portanto, você para o sistema. Por isso, ele chamou de complexidade irredutível. Quando você reduz alguma coisa nesse sistema, ele para. Esse sistema, então, é um sistema complexo. E, por ser complexo e não poder perder nenhum dos seus componentes, ele é um sistema irredutível. você não pode tirar nada dele, porque, senão, ele para. Se a gente analisar do ponto de vista evolutivo, vamos olhar do ponto de vista surgiu uma enzima, depois, com bilhões de anos, surgiu outra enzima, e essa agiu sobre essa, e essa, então, deu uma resposta gerando uma terceira enzima, se eu retirar a segunda, eu já tenho um processo adaptativo aqui, eu poderia muito bem voltar na primeira, mas não é isso que acontece na realidade. Se a gente tirar qualquer uma, seja a primeira, seja a segunda ou seja a última, o sistema para, ele entra em colapso, por isso ele é irredutível. Se o sistema fosse evoluído, como ele já é adaptado, então, qualquer uma que a gente tira, ele poderia voltar a trabalhar anteriormente, mas não é isso que acontece, a gente tem doença se isso acontecer. Então, essa lenta e gradual evolução por mutações aleatórias não procede se a gente analisar por esse ponto de vista. Então, a complexidade irredutível é muito lógica quando ela me mostra isso dentro da bioquímica. Isso não é uma falácia, isso não é simplesmente uma teoria. São feitos experimentos, retira lá de dentro da mitocôndria qualquer uma das enzimas que você tiver lá e você vai ver que o sistema para, entra em colapso. Então, isso é ciência, é vida, é bioquímica. O próximo, por favor. Olha aí, isso aí é uma sinalização celular de uma célula do coração. Olha que coisa espetacular, gente. É complexo. É bioquímica pura isso aí. é um processo chamado apoptose. Apoptose, na linguagem da patologia, na linguagem da fisiologia, é a chamada morte celular programada. A célula é programada para viver e também para morrer. Nós temos morte celular programada e esse nome é apoptose, é o nome técnico, o nome científico para a gente usar isso para esses... E você vê em amarelo, essas setas em amarelo aí, são caminhos que esse sistema bioquímico percorre com reações, gerando reações secundárias, terciárias, quaternárias, para poder levar a célula a uma morte programada para não causar doença. veja, isso é um sistema altamente específico. Quando é que uma célula é altamente programada para morrer? Vou dar um exemplo usando um evento recente que a gente passou, a pandemia, Covid, né? A gente teve aí reações imunológicas, porque a pandemia, a doença da Covid, é uma doença que ela é agravada por causa das chamadas, vocês ouviram falar muito isso em tudo quanto é lugar, tempestades de citocinas ou citoquinas, né? O que que são essas tempestades de citocinas? São proteínas que são geradas nas células inflamadas e que agravam muito o estado inflamatório de cada célula. e isso começa a ter uma amplificação, uma célula passa para outra, a outra passa para outra. E, de repente, o seu sistema imunológico tem lá um tipo de linfócito que chama NK cells, ou seja, natural killer cell. É uma célula que ela é uma matadora natural. Cara, mas, sério, tem uma célula matadora no seu sistema imunológico? Tem. essa célula matadora ela é tipo vai um exemplo aqui, um homem bomba. Ela vai lá no sistema onde está inflamado, se liga à célula que está com o vírus, com a bactéria, com o fungo ou doente e ela lança uma rajada de uma metralhada forte de enzimas que vão destruir essas células. Ela morre e mata aquelas doentes no entorno dela. Por isso ela é chamada de natural killer cell. É um tipo de linfócito T do nosso sistema imunológico. Então, todo esse mecanismo que você está vendo aí é um mecanismo de morte celular programada, um sistema altamente especializado. Como é que eu posso considerar que isso veio aleatoriamente ao acaso, ao longo do surgimento de doenças, enfim, sei lá como que eles explicam isso, para dizer que tudo isso funciona perfeitamente sem causar um males maior, porque isso é programado e é especializado, é um evento específico que acontece, como é que eu posso acreditar que isso veio ao acaso? é uma coisa muito ilógica, porque você vê que as reações são cruzadas, embora esteja uma bagunça aí na célula, tudo é perfeitamente ordenado, todas as reações têm um endereço específico, têm um alvo específico, têm uma resposta específica, tá? E por isso que ela é chamada de morte celular programada, está lá no DNA essa informação, é uma informação que é um outro pilar da teoria do design inteligente, a informação que está contida no DNA e que a gente sempre bate na tecla, quem colocou essa informação primeiro no DNA? Aí que está, então a gente tem que entender que essa informação surgiu de uma mente inteligente, não foi simplesmente ao acaso, informação não surge ao acaso, tem que se ter o gerador dessa informação, tem que ter o fato em si, né? Então, esse é um dos eventos maravilhosos. E essa célula, como é uma célula de coração, a gente tem morte celular programada no coração quando eu tenho um infarto, por exemplo, quando eu tenho uma doença chamada insuficiência cardíaca, que as células começam a morrer aos pouquinhos, todas por esse processo aí programado, tá? Próximo, por gentileza. Olha só, o projeto da nossa bomba de sangue, né? Que é o assombrosamente maravilhoso coração humano. É... A gente luta muito contra essas questões de embriologia relacionadas ao aborto, e o primeiro órgão que surge no organismo humano a partir de 16 semanas de vida é o coração. E ele não surge da forma que você está vendo aí. É um pool de células contráteis que vão se diferenciando por informações específicas, genes específicos vão sendo ativados especificamente até formar... É uma teoria que tem aí que é chamada de teoria do coração enovelado, né? Parece um novelo, parece que é um feixe de carne que foi se enovelando com as quatro câmaras, os dois átrios e os dois ventrículos, e no meio desse enovelamento surge aquelas paredes que dividem então essas quatro câmaras, né? Mas o processo é esse aí. Embaixo, em rosa, aí você vê todo o tecido do coração, cada núcleo de cada célula, do músculo cardíaco, que a gente chama de miocárdio, né? São miócitos cardíacos e cada núcleo ali tem um DNA e esse DNA tem os seus códigos para a função de batimento a batimento que eu vou mostrar para vocês aí. Passo próximo, por gentileza. Olha a embriologênese do coração aí, ó. Vocês veem nessa primeira figura aí que existem alguns pontos vermelhos dentro do embrião. 18 dias. Eu te falei de 18 semanas, me perdoa, são 18 dias, tá? Eu me equivoquei. Você vê ali nessa primeira figura, letra A, que existem alguns pontos vermelhos que são as primeiras células, corpos, que vão dar origem ao coração, tá? E depois na figura C, na figura B e C, a mesma imagem do embrião, só que em ângulos diferentes, tá? Mostrando como que esse coração vai surgindo a partir da diferenciação celular por informações genéticas específicas em genes específicos, tá? O próximo, por gentileza. Mais uma vez, a estrutura altamente especializada quando vai se desenvolvendo até que se fecha então na figura C, você vê o coração fechado já formando as câmaras, tá ok? Essa evolução, a gente chama de evolução aqui, mas é uma evolução que está acontecendo, biológica, e não é evolução de espécie, tá? O órgão está evoluindo de um estágio inicial para um estágio maduro, tá? Não está se transformando em outra espécie. Precisa ficar claro isso, né? É um processo biológico, bioquímico e que depende então de informações genéticas e agora você imagina como é que a aleatoriedade, como é que a seleção natural que acontece por meio de mutações lentas e graduais consegue a informação específica para que um monte de células se agrupe e forme uma câmara e essa câmara forme outra câmara até formarem as quatro câmaras com funções específicas. Olhando para isso, eu posso dizer mais uma vez, é impossível entender que isso é algo ligado a uma evolução que não existia e passou a existir. Não existe o link disso. Eles produzem artigos e artigos talvez para publicar mesmo, porque precisa publicar, né? Mas não tem sentido, eles falam a mesma coisa sempre nos artigos, sempre eles colocam lá uma mutação lenta e gradual, né? um tipo de reação de enzima de proteína conservada. Então, eles sempre estão colocando, apontando, cutucando para a questão evolutiva e não é disso que se trata quando você olha para a bioquímica disso aí. Passo próximo, por gentileza. Tanto é que essa imagem aí é uma microscopia eletrônica mostrando dois músculos cardíacos quando encontram um com o outro. Na biologia celular, quando a gente estuda biologia celular, a gente aprende sobre as gap junctions, né? Ou junções comunicantes. Essas gap junctions são junções, são proteínas que fazem o acoplamento entre a membrana de uma célula com a membrana de outra célula. Elas se acoplam. Então, tudo que está dentro de uma célula pode passar para outra célula por meio desses canais dessas gap junctions, né? Dessas junções comunicantes, certo? E é isso que está expresso nessa figura microscópica aí. O coração, para vocês terem ideia, o coração ele bate momento a momento. Então, você vê que o átrio contrai, depois o ventrículo contrai. Fica assim, aquele movimento, né? Contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. A impressão que dá é que é uma única célula que está ali fazendo o serviço. Porque todas as milhares de células que compõem o músculo cardíaco têm que contrair ao mesmo tempo. Se uma falhar, problema. Não é? E aí? Isso aí é um mecanismo inteligentíssimo. Como é que esse coração então faz para fazer com que todas as células contraiam ao mesmo tempo? É o que a gente chama de potencial tudo ou nada, né? Ou todas as células batem juntas ou elas não batem. E aí eu lanço uma pergunta aqui. Você acha que isso aí é aleatório? É ao acaso? É algo que foi assim ao longo de mutações lentas e graduais acontecendo? Quer dizer, uma batia e a outra não. Aí de repente uma falou, não, vamos ajudar, vamos bater junto, o que que dá, né? Uma aleatoriedade, vamos ver o que que dá. E acabou fazendo, não, ficou melhor, vamos fazer assim. Não, gente. O coração é um órgão que bombeia sangue para todo o organismo, para nutrir todos os órgãos, no homem, no animal, e ele tem que contrair todas as células de uma vez para poder fazer a função de bomba, de bombeamento. se uma não contrair, as outras não contraem, é o tudo ou nada, tá? Isso aí é bioquimicamente controlado. Mas existem os canais, as gap junctions, porque os íons, potássio, sódio, passam exatamente por aí de uma célula para outra ao mesmo, então, cada batimento, para cada batimento acontece um transporte de íons de uma célula para outra por meio dessas gap junctions, onde esses íons que promovem a contração cálcio-sódio, a despolarização da célula, eles passam juntos para poderem todas as células atuarem juntas ao mesmo tempo. Isso aí, eu vou fazer a pergunta, você acha que é inteligente ou que é algo evoluído por mutações lentas e graduais? analisa bem, pensa e responda para você mesmo, o próximo, por gentileza. Só para ilustrar aqui, a gente tem um slide aqui mostrando como que é a formação proteica dessas gap junctions, a gente vê aí duas gap junctions em verde, a célula está em cima junto com a célula embaixo e elas se comunicam e dentro da célula acoplada ao pé da proteína que forma gap junction, tem várias outras proteínas com funções de enzimas fosforilativas, essas enzimas fosforilam umas às outras para poderem exercer a fechamento a cada vez que passa um íon por ali. Olha só o funcionamento específico, fino, é um fino ajuste. Para mim, olhando aí, é impossível existir algo aleatório por mutações lentas e graduais. Isso é uma coisa que é inteligentíssima e é projetada, é uma maquinaria. Tira qualquer um desses componentes desse sistema, da membrana celular ou da proteína verde da gap junction ou das proteínas que fazem ela funcionar para você ver se o sistema não colapsa. Colapsa. Complexidade redutível. Pronto. É isso. O próximo, por favor. Agora, isso aqui é um must para mim. Olha só. Além das células do coração que formam músculo cardíaco, células musculares, entre uma célula muscular e outra célula no meio aqui, existem o que a gente chama de tecidos conectivos, tecido conjuntivo, colágeno, elastina, que são substâncias produzidas por células chamadas fibroblastos. Os fibroblastos produzem colágeno, colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, e o coração tem muito colágeno. Por quê? Porque o coração precisa ser um órgão elástico, né? Ele enche de sangue e dilata. Depois ele bombeia o sangue e contrai. Ele enche de sangue e dilata. Se não tiver o colágeno, ele não tem essa capacidade de elastância, né? O pulmão também. A nossa pele também. A nossa pele estica, né? Então, veja bem. Essa foto aí, ela marca o colágeno do coração e a formação, a composição estrutural dos aminoácidos que formam colágeno no coração. Vocês percebem que existe uma cadeia de cima para baixo, toda amarelinha, depois duas cadeinhas roxas, depois outra cadeia amarelinha, depois mais duas cadeinhas roxas, depois mais outra amarelinha, ou seja, a cada três aminoácidos, você tem uma nova cadeia de três, né? Prestem atenção nisso. A cada... Ó, glicina, prolina, metionina, glicina, prolina, serina, glicina, prolina, arginina, lá na primeira, lá no 31, lá em cima. Depois no 22, na linha lá, glicina, leucina, o outro eu não estou me lembrando, eu acho que um... É, não lembro. Enfim, a gente tem para cada trinca de aminoácidos, uma nova trinca, mas todas com a glicina a cada três linhas de aminoácidos. Isso é uma composição estrutural inteligente. Isso não foi formado ao acaso, né? Não tem como ter sido formado ao acaso. Olhem bem para essa estrutura, é o colágeno do coração. Todos os corações têm exatamente essa composição. Se não tiver, você tem uma doença no coração chamada síndrome de Marfan, que é uma doença do colágeno cardíaco. Do contrário, é assim que funciona todos os corações. Você pode pegar coração de rato, né? Coração humano, coração de porco. A formação é sempre essa trinca aí. Ou seja, é um projeto de edificação, porque você já prestou atenção como que é feita, como que é levantada uma parede, ela tem determinados números de tijolos, você tem que fazer uma coluna, dentro da coluna você tem que pôr aquele vergalhão, né? E depois seguir outra determinada carreira de tijolos e outro vergalhão. Quer dizer, é uma edificação e é exatamente isso aí, é um pilar de construção para dar sustentação. Não adianta você fazer nada sem sustentação, né? Então, o colágeno é um design de sustentação, é um projeto de sustentação. E dá para ver que existe inteligência nessa composição, não é uma coisa feita assim, aleatoriamente, ao acaso. O próximo, por favor. aqui é show. Isso aqui são as duas proteínas contráteis mais importantes. Todos os músculos nossos têm essas proteínas, seja músculo liso, músculo esquelético ou músculo cardíaco. A gente vê em vermelho lá, que é a miosina, em amarelinho, no centro, a actina, né? Então, a gente tem uma miosina e uma actina, uma miosina e uma actina. E para cada miosina, a vermelhinha, a gente tem uma haste com uma cabeça. Como é que funciona isso? Cada vez que eu tenho um batimento, uma contração do coração, aquela cabeça que está lá na sua figura direita com o fundo verde ali, ela puxa a actina. Bateu. Aí, o coração bateu. Relaxou para encher de sangue de novo, ela solta. Aí vem o cálcio, você está vendo uma bolinha amarela lá, em cima da cabeça lá, né? Vem o cálcio, se liga ali de novo, puxou, outra contração, soltou. A cada batimento, para todas as usinas com actinas de cada fibra muscular, todo o coração, tudo ao mesmo tempo, juntas. E você acha que a gente consegue sustentar uma hipótese ao acaso para isso? Eu não consigo. Dentro da racionalidade, eu não consigo. São proteínas contrataes que formam um sistema de contração preciso, porque tem que ter precisão, tem que ter especialização, ou seja, é um fino ajuste, é um sistema altamente especializado, certo? E o próximo, por favor. Depois que, olha lá, você vê de novo em vermelho a actina, em azul ali, a, desculpa, em vermelho a miosina, em azul a actina, né? E você vê por trás dessas proteínas de cada fibra, de cada músculo, de cada célula muscular, você vê todo um sistema de proteína que dá sustentação e ancoramento à membrana celular que fica em volta. olha só, você tem uma série de proteínas ancoradoras como se fosse um navio ancorado no cais, que ele fica com aquela corda lá amarradinha, porque se vier um movimento na água e tentar levar ele, aquela corda não vai deixar. Então, esse sistema aí tem também alguns ancoradoros de membrana que não deixam ele sair do lugar, ele contrai, mas ele precisa ficar preso em algum lugar para poder funcionar. Isso é inteligência. Essas estruturas aí a gente chama de citoesqueleto, hoje a gente chama de mecanismos, proteínas subcelulares, estão por dentro da membrana e que atuam em grandes proteínas para dar sustentação e manter a função. Então, volto a fazer a pergunta, você acha que isso aí é evolução, é coisa ao acaso? Eu não consigo ver nada disso aí, eu não vejo Darwin aí, eu tenho essa comigo. Só para você ter ideia como é que funciona, todo esse sistema, toda essa parafernália que a gente está mostrando aí, como é que isso funciona? Se eu fosse colocar um coração no sistema para ele ficar batendo e registrar essas batidas num software, a cada batida, então veja só, a cada batimento que o coração dá, aquela proteína que eu mostrei para você, puxa, a miosina puxa a actina e solta batimento e vai fazendo assim. Esse sistema aqui é o sistema que está mostrando como que essas proteínas são acoradas, né? É um esquema de como que essas proteínas são acoradas, mas eu vou te mostrar agora como é que isso se reflete cada batimento. Pode passar o próximo slide, por favor. Isso aí é um registro, eu que fiz esse registro com o coração isolado, peguei um ratinho, tirei o coração dele, o coração dele fica batendo fora do corpo, outra inteligência. O coração é o único órgão que consegue manter o seu automatismo, uma das propriedades do coração. Ele bate sozinho, não depende de inervação do cérebro, né? Então, ele está batendo lá, você vê que ele está batendo devagarzinho, de repente, eu acelerei a quantidade de cálcio e a frequência cardíaca lá, os estímulos elétricos naquele coração, e ele começa a bater mais rápido e você pode ver que a curva vai subindo em azul ali, né? A curva sobe, aumenta a força de batimento, a força de contração, ele gera mais força, é como se eu aumentasse a pressão dentro do corpo, aquilo ali é fora do corpo, em vermelho é o registro da velocidade com que aquela força é gerada, tá? Tudo isso, a gente registra a pressão, registra a força, mas com base naquilo que eu mostrei anteriormente, aquelas proteínas têm que estar em perfeita harmonia, perfeitamente fixadas, elas são geradas a partir de uma expressão gênica de um gene lá no DNA, em vários cromossomos, né? Pra poder estarem ali fazendo essa função. Então, é todo um processo muitíssimo complexo que não é simplesmente você olhar pra aquela proteína e dizer pô, isso é legal, mas, não, o gene que tá lá no cromossomo qualquer, no cromossomo qualquer, ele expressa uma parte de uma proteína, um outro gene que está no outro cromossomo expressa a outra parte da mesma proteína, um outro gene que está no outro cromossomo expressa a outra parte da mesma proteína, até elas se juntarem dentro lá do complexo de Golgi, né, depois do, e sair a proteína formada, processada, pra ocupar o lugar ali. Então, é uma complexidade extremamente grande pra gente ficar comprando uma ideia de macaco. Próximo, por favor. Isso aqui é um esquema de como tudo isso funciona. Veja só, eu tenho aí em cinza um contorno que parece um, sei lá, um tubo, né, ele desce, dá a volta, é a membrana de uma célula muscular do coração. Nessa membrana a gente sabe que tem vários canais, canal de cálcio, canal de potássio, canal de sódio, trocador sódio e cálcio, bomba sódio e potássio, TPAs, etc e tal. Então, quando, olha só, o coração chega numa fase do batimento, quando começa o batimento, até antes de lá, uma determinada fase e entra o cálcio dentro da célula, que é aquela bolinha pequenininha, verdinha, que tá ali circulando, aquele monte de bolinha verdinha ali, né, entra um pouco de cálcio ali, você tá vendo dentro da célula, parece que um T em azul deitado, um T deitado. Dentro desse T, esse T chama retículo sarcoplasmático, tá? Dentro desse retículo, fica armazenado todo o cálcio que fica dentro da célula, é um armazém de cálcio. Então, esse pouquinho de cálcio que entra naquela fase do batimento cardíaco, ele vai pra uma proteína que tem na membrana do retículo, como você tá vendo ali, uma, pra fazer aquela membrana abrir e o cálcio poder sair e aí desencadear a ação, porque depende do cálcio. Isso é um mecanismo extremamente inteligente. E sem esse cálcio, a contração não ocorre. Sistema de complexidade redutível, tá certo? Então, o coração funciona praticamente dentro da parte fisiológica exatamente aí. Qualquer alteração que eu tenho na quantidade de cálcio, eu tenho, ou nessas proteínas que regulam a entrada e a saída de cálcio, eu tenho problemas cardíacos, infarto, tenho insuficiência cardíaca, hipertrofia cardíaca, uma série de coisas, né? Mecanismo de inteligência, é o que nós temos aí. Ele funciona dentro da linha fisiológica desse jeito. Eu não vou falar muito mais porque o resto vocês vão ficar sabendo lá no Congresso do Rio de Janeiro, tá bom? De Berval? Lá tem mais coisas. Oi? De Berval, olha, foi fantástico, mas eu vou ter que interromper você porque o nosso tempo já está esgotado e tivemos uma aula magnífica, magnífica, e você chamou na hora certa, foi perfeito. Pessoal, você vê a empolgação do Derval e a gente toda aqui, eu assisti uma aula fantástica aqui, você assistiu também, mas ficou aquele gostinho de quero mais, todo mundo estava querendo, mas infelizmente nosso tempo estourou, você, nessa empolgação, né, Derval? E a gente vai ter que encerrar, e deixando esse gostinho de quero mais para o terceiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente, que o Derval vai continuar com essa aula lá, vai explicar ainda melhor. E vamos ter que parar, infelizmente, eu queria então te dar aí um minutinho para as suas considerações finais, considerações finais. Tá, bom, eu acho que eu já falei tudo o que eu tinha que falar em relação às minhas considerações, eu vou só resumir rapidinho aqui, eu acho que nós vivemos muito tempo numa enganação científica e a gente precisa parar para racionalizar melhor essas coisas, né, usar a Bíblia, porque a Bíblia mostra toda a ciência que a gente faz, tá lá, tá lá, né, Deus fala de ciência e a gente questionar, a gente tem que questionar a ciência, porque a ciência boa é aquela questionada, é isso. Magnífico, Derval, foi um show, a gente só lamenta de não ter mais tempo para te ouvir, cada slide a gente ficava mais emocionado, assombrosamente emocionado, com essas maravilhas incríveis. Pessoal, você gostou, Derval, muito, muito obrigado, mais um grande programa, Fé e Ciência, a continuação nós teremos no terceiro congresso brasileiro do design inteligente, eu já quero anunciar aqui para todos vocês que todas as palestras do terceiro congresso brasileiro do design inteligente serão gravadas e passadas aqui no Fé e Ciência, então esse show do professor continuará. Então, agradeço muito, assista todos os programas Fé e Ciência, assista esse do Derval mais uma vez, acompanhe o congresso lá no Rio de Janeiro, ou se você não puder, esteja com a gente, porque todas as palestras passarão aqui no Fé e Ciência. Então, muito obrigado por a sua atenção, Derval, muito obrigado, e até o próximo Fé e Ciência. Fé e Ciência.